O Black Sabbath é considerado uma das bandas percursoras do heavy metal. A banda setentista é extremamente reconhecida e respeitada no meio musical. Não é para tanto, além de ter uma formação que dominou a década de 70, é composta por Tony Iommi, Gessenbutter, Ozzy Osbourne e Bill Hard. Também foi lar para músicos emblemáticos como Rony James Dill, Ian Gillam e por que não Tony Martin. Apesar de passar por diversas mudanças, o Black Sabbath sempre foi relevante no cenário mundial e sua trajetória jamais deverá ser esquecida. E nesse vídeo vou contar 6 curiosidades sobre essa maravilhosa banda que sou muito suspeito para falar. Salve galera, quem fala é Pablo Sato e antes de mais nada, quero deixar dois avisos bem rápido e indolor. Primeiramente, o procedimento padrão no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E caso gostou ou não gostou, deixe o seu like ou dislike. E isso mostrará para a plataforma que de certa forma esse vídeo está sendo relevante. Um outro recado é que recentemente criei o perfil do canal no Instagram. Lá estou postando diversos assuntos no mundo do rock, como avisos de vídeos novos e alguns memes. Basta procurar canal Flog Rock no Instagram e começar a seguir. E assim, me ajudar a espalhar a santa palavra do rock. Eu só estou esperando juntar 100 seguidores, que aí eu vou colocar outras coisas também. Então, segue lá e fique no aguardo. Bom, agora sim, recado dado, chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique muito tranques e vamos nessa. Música A primeira curiosidade é sobre o nosso mestre do metal, o gnomo supremo das galáxias, Rony James Dill. Na época da saída de Ozzy, quem indicou Dill para entrar na banda foi a filha do empresário, o Don Werders, chamada Sharon Erdins, que por ironia do destino, anos mais tarde, casou-se com o próprio Ozzy Osbourne. Assim, ficando conhecida como Sharon Erdins, que virou a empresária da carreira solo do nosso príncipe das trevas. Bom, ainda falando do Dill, lá em meados da década de 90, quando ele estava pela sua segunda passagem no Black Sabbath, o mesmo recusou de cantar em uma turnê de despedida da carreira solo de Ozzy, onde o Black Sabbath iria abrir o show. E pra suprir sua ausência, foi chamado vocalista do Judas Priest, o Robbie Hartford. Música Bom, como todos já sabem, naquela época o Ozzy não encerrou a carreira, né? Foi um falso aviso que mais tarde ele mudou de ideia e seguiu sua carreira solo e em diante, como todos sabem. Música Agora voltando para os primórdios da banda, lá em 1969, o Tonayomi deixou o Black Sabbath por um período muito curto para tocar na banda Jethro Tau. Agora, imagine se ele desse realmente certo nessa banda. Talvez não teríamos o famoso Black Sabbath que conhecemos. Sua passagem na banda durou cerca de um mês, e existem poucos registros de gravações da sua passagem pelo Jethro Tau. Música Falando do nosso Iron Man, o Tonayomi, muitos já sabem que ele não tem as partes dos dedos da mão direita. Mas vale a pena falar sobre isso, pois tem muita gente que ainda não sabe. Pois é, antes de Tonayomi se engraçar no Black Sabbath, ele trabalhava em uma fábrica onde prensava chapas de metal. E em um dia, quando um colega de serviço faltou, Tony operou a máquina sozinho, que infelizmente causou um acidente e cortou a ponta de seus dedos. Então, em resumo da ópera, ele toca a guitarra com próteses nas pontas dos seus dedos, que felizmente não impediu seu sonho de ser um Guitar Man. No começo da década de 80, existia uma concorrência inusitada entre o empresário do Black Sabbath, ou Dawn Ardennes, e sua filha, Sharon Osbourne, que é empresária de Ozzy Osbourne, o seu marido. Um dos desafetos entre ambas as partes foi o lançamento de um material ao vivo, e que Ozzy saiu na frente lançando Speak of the Devil, contendo diversas músicas do Black Sabbath. A declaração de guerra estava feita, e logo na saída do vocalista Jill, que por sinal saiu por causa de um disco ao vivo, o empresário do Black Sabbath fez de tudo para trazer um nome de peso no seu lugar. E o escolhido foi o vocalista Ian Gillam, que tinha acabado de sair do Deep Purple, assim lançando um disco de inéditas chamado Born Again, em 1983. Bom, e por falar do disco Born Again, a disputa entre Dawn Ardennes e Sharon Osbourne passou até mesmo por capas de discos, pois o empresário do Black Sabbath recrutou o artista Steve Jolie, que fez as capas dos primeiros trabalhos de Ozzy. Sobre a capa de Born Again, ele foi tirado em uma foto de uma revista chamada Mind Alive, lançado em 1968. Steve Jolie fez alterações necessárias para distorcer a imagem original, e o resultado é essa coisa bizarra, considerada uma das capas mais toscas do Heavy Metal. Música Talvez a trajetória da carreira solo de Ozzy, a do Black Sabbath e até mesmo a de Jill e o projeto Heaven Hell poderiam ter tomado os rumos diferentes na década de 2000. Isso pois os quatro membros originais do Black Sabbath iriam voltar de vez e lançar um disco de inéditas em 2001. Mas o Ozzy estava com diversos compromissos entre a gravadora, shows e principalmente com seu reality show da MTV, que é o famoso The Osbournes. Ambas as partes apenas flertaram e realizaram apenas reuniões esporádicas. Até que após o ano de 2005, Rony James Jill voltou para a banda e mais tarde adotaram o nome Heaven Hell. Música Bom galera, esse só foi algumas curiosidades dessa maravilhosa banda. Claro que existem muitas e outras histórias e curiosidades que podemos falar sim em outros vídeos. Mas quero convidá-los a assistir a biografia que eu fiz do Black Sabbath há muito tempo atrás. Porém, vale a indicação, pois lá contém muita coisa passando por toda a discografia da banda. Também fiz uma biografia somente da carreira solo de Ozzy. Então basicamente é uma continuação espiritual da biografia que eu fiz do Black Sabbath. Então, vale as indicações, biografia do Black Sabbath e do Ozzy. Caso você não viu, assista que eu recomendo muito. Eu estou deixando o link aí em algum lugar para você clicar ou na descrição do vídeo, beleza? E, novamente, caso não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o like para fortalecer a causa. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Dicas e sugestões e observações nos comentários com muita educação, beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau! 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 Tchau!